Polícia encontra carro incendiado que pode ter sido usado por Lázaro, notícias. Policiais da Força-Tarefa montada para prender Lázaro Barbosa, homem de 32 anos que vem sendo chamado de serial killer, do Distrito Federal encontraram, nesta terça-feira, 22, um carro abandonado e incendiado na saída de girassol, sentido Cocalzinho de Goiás. Os policiais, que entram nesta terça no 14º dia de buscas, devem investigar se o veículo chegou a ser usado pelo homem que assassinou uma família de seis pessoas em Ceilândia, DF, e foi condenado por uma série de outros crimes. As ações ocorrem sobretudo em cidades próximas da divisa entre Goiás e Distrito Federal, na região goiana de Cocalzinho, onde o homem de 32 anos havia sido visto pela última vez. Segundo informações da Record TV, com menos operações, a aposta da polícia neste momento é trabalhar com estratégias para encontrar o fugitivo. A última atualização da Força-Tarefa das Buscas por Lázaro, divulgada na noite desta segunda-feira, 21, indica que foram realizadas incursões para checar informações de possíveis locais por onde o fugitivo teria passado. A ação contou com apoio de cães farejadores. Além disso, o Exército Brasileiro cedeu às equipes 40 rádios comunicadores para auxiliar os trabalhos de busca. Setores públicos e privados também têm ajudado com doações e apoios materiais. Segundo o comunicado, nunca houve desamparo aos policiais. A Força-Tarefa informa também que, em 24 horas de funcionamento por dia, já foram recebidas cerca de mil denúncias, porém, em maioria foram trotes ou conversas sem relevância à operação.